Estou bem! Que brisa de mim! Boa! Que massa que eu estou batada? Massa que eu estou batada! Que cara que eu beijo! Tio Alva é mais forte! Tio Alva é mais forte! Tio Alva é pouco ovo! Pouco ovo! Pouco ovo! Pouco ovo! Pouco ovo! Tia Renatinha mora mal! Pouco ovo! Tia Renatinha mora mal! Pouco ovo! Como é que você mora mal? Pouco ovo! Mas não! 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 Nossa, ela realmente não é tão mal. Não é tão mal. Tá boa. Tá boa. Tá boa, santa. Tá boa, santa. Tá boa, santa. Tá boa, santa. Tá boa, tia Raquel? Tá boa. Tá boa, santa. É o ó. É o ó. É o ó. Não é tanto que tá com o ó. Tá lá. Dindo é o ó. Lá. 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 Muito bem.